A presidente Dilma Rousseff antecipou a viagem ao estado e desembarcou em Porto Alegre no final desta tarde. Ela não cumpre agenda oficial nesta quinta e já está em casa na zona sul da cidade. Na manhã desta sexta-feira, a presidente participa da distribuição de máquinas agrícolas e ônibus escolares e da solenidade de formatura de alunos do Pronatec em Porto Alegre. Dilma veio acompanhada dos ministros do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, da Educação, Aloísio Mercadante e do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Motoristas da região central e do alto Petrópolis em Porto Alegre devem ficar atentos. Acontece neste momento um novo protesto contra o aumento das tarifas de ônibus. A concentração iniciou às seis da tarde em frente ao Auditório Araújo Viana e segue até a sede da Associação de Transportadores de Passageiros no bairro Petrópolis. Desde a última sexta-feira, o valor da passagem retornou aos R$ 2,85, mas os manifestantes reivindicam R$ 2,60. O consumidor diminuiu o uso de sacolas plásticas nos supermercados do Rio Grande do Sul. De acordo com a Associação Gaúcha de Supermercados, houve uma queda de 19% entre julho e dezembro do ano passado. A expectativa é de que o número caia ainda mais. Cansado de ver a área onde mora ser agredida, esse morador da Ilha da Pintada decidiu fazer a sua parte para preservar o meio ambiente. Eu moro lá na Ilha da Pintada e lá tem muita judiação no clima, no meio ambiente, então eu sou um dos que gostam também de cuidar. Nesse supermercado, caixas de papelão são oferecidas gratuitamente. Nos primeiros três meses deste ano, mais de um milhão de sacolas deixaram de ser usadas. Mas é uma questão cultural. A população ainda precisa mudar a cultura de utilização da sacola tradicional. E esse é um trabalho que requer um acompanhamento, desde a escola primária até aquela pessoa que efetivamente está fazendo a compra no dia a dia da sua residência. A expectativa é de que esse percentual possa cair ainda mais. Esse tipo de iniciativa foi intensificada após um acordo entre a Associação Gaúcha de Supermercados e o Ministério Público Estadual. Um novo encontro, em junho deste ano, deve ampliar ainda mais as ações de sustentabilidade. O trabalho continua, a Agas continua ministrando seus cursos para os operadores de caixa e empacotadores. E, claro, precisamos muito da conscientização também do consumidor, porque sozinho não se consegue reduzir o consumo. Se o consumidor também estiver consciente, com certeza essa redução poderá, inclusive, ser maior do que já foi. Este especialista e professor de engenharia química destaca os impactos do plástico no meio ambiente. O consumo responsável é isso, você vai pensar no que você realmente precisa e no que você está comprando só para consumir. As sacolas plásticas, na verdade, elas cumprem uma função, elas têm uma utilidade. O que acontece é que elas não devem ser jogadas no meio ambiente, elas devem ser recicladas. A gente tem que procurar usar o mínimo possível, mas só de acordo com a necessidade. Confira agora os shows deste fim de semana. Com muita música, o espetáculo infantil Lonnie Tunes Show traz perna longa, patolino e papaléguas para a criançada. É sexta e domingo no Teatro do Bourbon Country, a partir das três da tarde. Os ingressos variam de 30 a 90 reais. Zig Marley, filho de Bob Marley, faz show amanhã, no Opinião, a partir das 11 horas da noite. No show, sucessos da carreira e do último álbum, In Concert. Além, é claro, de músicas consagradas do pai. Ingressos para conferir o cantor e compositor jamaicano ficam entre 140 e 200 reais. Permanece em cartaz até o dia 28, no Teatro São Pedro, o espetáculo Guri de Uruguaiana, interpretado pelo humorista Jair Bob. Com ingressos que vão de 20 a 70 reais, o show acontece de quarta a sábado, às 9 da noite, e domingos, às 6 da tarde. Pode trazer as crianças, pode trazer até as sogras, mas é verdade, só se fala noutra coisa, mas que bárbaro ali, sabe? Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até segunda-feira. Amanhã, a apresentação do jornal é com o jornalista Rafael Dreyer. Música 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 Legenda Adriana Zanotto